Olha outro absurdo, na zona da mata, quase 300 veículos foram flagrados acima da velocidade na MG353 nesse carnaval. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa depois acontece a fatalidade ou acontece o acidente, eles querem colocar na conta a fatalidade, mas não é fatalidade quando acontece alguma coisa e você não fez nada para colaborar com isso. Mas nesse caso, a dirigir acima da velocidade é correr o risco do suicídio. Até lá. O fluxo de veículos começou a aumentar por volta das 8 horas da manhã de quarta-feira. Em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária, o limite de velocidade era respeitado pelos motoristas. Mas durante o período de carnaval, os policiais da região de Juiz de Fora flagraram 243 veículos em excesso de velocidade. A velocidade dos veículos é flagrada pelos militares com o uso de radares móveis. São dois em atividade, um na região do primeiro pelotão, em Juiz de Fora, e um na região do segundo pelotão, em Ubá. Os radares fixos também auxiliam a Polícia Rodoviária no controle de velocidade nas rodovias. São dez radares em funcionamento na região do primeiro pelotão. Três em Juiz de Fora, sendo dois na MG353, entrada de torreões, e um na União Indústria. Dois estão em tabuleiro na MG133. Operam, desde dezembro do ano passado, um radar em Rio Pomba, dois em Rochedo de Minas e dois em Coronel Pacheco. Na região do segundo pelotão, estão em operação sete radares. Dois na MG447, em Ubá, quatro no município de Mercês e um em Piraúba. Barbacena, Coronel Xavier Chaves e Ponte Nova também contam com um radar em cada. Outros aparelhos já estão instalados na região, mas ainda não estão em funcionamento. A partir do momento que são instalados os radares fixos, a gente observa que os condutores respeitam os limites de velocidade justamente naqueles pontos onde eles estão instalados. Justamente naqueles locais onde não estão instalados os radares fixos, a gente percebe que depois o condutor excede os limites de velocidade. E aí, justamente nesses locais onde não estão instalados os radares fixos, nós atuamos com os radares móveis. O detalhe aí é exatamente o que o Tenente falou. Acontece assim, o cara tá vendo um radar ali, daqui totozinho no breque, como diz lá em São Paulo. E aí, Latoya, daqui totozinho no breque, e aí passa ali no 60, no 40. Quando passa o radar, negão, ele mete o pé de novo no tapete que escorrega, e aí escorrega mesmo. E vai pro 120, 130 de novo. Mas vai vazado. Aí tinha que fazer o seguinte, colocar um fake aqui atrás e um padrão lá na frente. Aí o nego vai falar assim, tá vendo? Tá enganando a gente. Cara, tá enganando é você mesmo, velho. Tá enganando é você mesmo. Você que tá correndo nessas estradas doidas. Você é doido de correr nessas estradas brasileiras aí. Ainda mais do que em Minas Gerais. Quer ver? Pura pra cá, Miltinho. Deixa eu provar pra cá.